48 horas acordado e se é cachorro magro fitness sem carteira assinada e se é cachorro magro business e o mano michael douglas e aí galera beleza urso parganata dizendo pra vocês germano truque simulator e eu tô com essas cânia muito louco aqui é uma 103 essa 113 aqui é ela não tem muita modificação aqui no germano truque é só melhorar mesmo motor tal tal e vou começar nossa viagem que é pertinho aqui deixa eu ver se só que pode que é tal tem que sair da cidade e pegar rodovia 9 para ir para 3 beleza sair reto aqui sair aqui ó com figas esqueci aí soube já tá de boa bom bom então que essa essas avenidas aqui tem sabão vocês lembram né não dá para dar quebra de asa então eu não vou conseguir dar quebra de asa hoje esperar o sinalzinho aqui já tá abrindo agora a gente é louco eu tocando no fim do verdinho né tocar nos 20 mil giro mas então galera tamo aqui no germano truque porque alguém pediu para trazer de novo para continuar jogando aí e é um joguinho legal deixa de ser legal é um jogo massa então eu já recebi aqui um dinheiro já dos meus funcionários que estão trabalhando pra mim já recebi o dinheiro ali é eu tô com esse caminhão gata ó cadê 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 não vira não pega caminhão de hoje vamos para 9 pegar ali a 9 é o bom desse negócio de deslizar assim é que você não consegue correr né então daí é mais realidade mesmo porque essa carreta aqui ela empurra a carreta a carreta que nós estamos puxando ela empurra o caminhão daí não dá para virar é realidade vamos pegar três só continuar nessa aqui mesmo vocês podem reparar que tem os numeros na placa tem os números na placa é por aí que eu vou acompanhando tem que pegar três frankfurt que já é meu destino então já vou pegar três que é meu destino dá para usar isso aqui também no eu quero outro aqui entendeu então eu acho bem legal mesmo tá na placa marcado assim pegar três aqui então e já estamos chegando o frankfurt deixa eu ver aqui é só pegar três para frankfurt só pegar três para frankfurt e já era aí a gente vai embora eu eu quase nunca jogo assim é porque aqui não tem marcado no mapa mesmo eu posso até desmarcar seguindo já deixar sem opa aí a carreta empurra o caminhão é bem difícil mesmo de ele tá pilotando essa bagaça vamos seguindo aqui vamos ver se a gente consegue entregar rapidão é eu não joguei muito esse jogo eu só joguei aquela vez lá que recebendo toda hora dinheiro aí só joguei aquela vez que eu fui gravar eu peguei um save game aqui porque eu quero mostrar um pouco de mod para vocês eu não peguei eu peguei eu peguei um save game para mostrar os mods se eu lembrar vou estar deixando aí na descrição esse mod aqui mas eu acho que quase ninguém joga germão truque quem gostar e estiver jogando baixa aí e se quiser esse modzinho é bem legalzinho eu tô aqui mesmo só para dar um rolê eu não tô tô falando preciso baixar aí eu não tenho que nem eu outro que assim eu tudo que todo mundo gosta dos moldes porque tudo não tem viu vai aqui que é meio difícil olha limite velocidade passei de 110 saiu eu acho que aquela barrinha em cima ali que tem o vermelhinho o laranja e o amarelo e o cinza e tal eu acho que aquilo ali é tipo o tempo da carga que tá pulando esse quadradinho o tempo para me entregar entendeu acho que aqui eu li isso aí tá tudo bem né então vamos embora agora é 11 11 horas e 10 da manhã 11 13 agora é essa mudinha em conta do save game, não tô com vontade de dormir no jogo, a nossa calguinha é da Traudeax, não sei, é de medicamento, da Traudeax para Frankfurt, não sei quanto pesa, troca os carrinhos apodando hein, Frankfurt é reto, que coisa que é essa aqui, pelo amor de Deus, ai meu Deus, achei que era um pedágio, eita, achei que era um pedágio, eita, achei que era um pedágio aqui, falei bicho que ferrou, sem dinheiro, de gasolina estamos bons, tem umas carguinha do Euro Truck aqui ó, essa carguinha aqui mesmo foi pro Euro Truck, aquela da frente ali também, eita, deixa eu ver o que isso foi, é, foi, mas saquei com outro nome, foi com outro nome, Black Fleet, é aqui, é que sonho, recebendo muitas, essa carguinha da Tramerique não foi pra frente, a galera não foi, parece que a galera não curtiu, deixa eu dar aqui a brilhada aqui ó, ó, tô virando, ó, a galera tá virando coisa, pouca coisa, aí, se tiver uma batida eu tiver que tirar e não vira, tá virando tão devagar, se tiver que tirar de uma batida de uma vez, nem tira, ó, o negócio é, afundar o pé no freio, deixa aí, tô sentindo que tô alguma coisa errada, não, tudo certo, quando eu fui pegar essa carga aqui né, tava lá no, tava, eu fui pegar a carga, daí eu escolhi lá, que nem o Euro Truck normal, eu escolhi a carga, a carga, quando eu fui pegar a carga, e minha irmã foi orgada aqui ó, depois que a pãe não sabe porquê, deve ir raro tá cargando, ai meu Deus, tá aguentando a carga, vambora então, vambora, ó, tem até musiquinha, ai meu Deus, se tiver copyright, deixa abaixo aqui, aconteceu, feio de mão? vambora aqui, eita música, eita música, nossa, tem gente conversando aqui em casa galera, pelo amor de Deus, bom, só fiquei quieto uns minutos aí, porque tinha uma mulher conversando aqui, conversando mais alto que não sei o que, vambora, tá mais alto que esse caminhão daqui, olha, tem até uma musiquinha, nossa, deixa eu tirar essa musiquinha, acho horrível a música, eu ajudo, música de jogo aqui, podemos seguir em paz, vamos seguindo aqui então, nossa viagenzinha, eita, temos que entrar aqui em Frankfurt, exatamente, vamos entrar aqui em Frankfurt, porque tá precisando pra entregar a carga rápida, é, quando eu fui entregar a carga lá, pegar a carga, eles disseram assim pra mim, tipo, ver um textinho assim, essa carga, tem que ser pra pilotos experientes, que entreguem a carga rápida, tem um caminhão mais forte, ah, rapaz, que caminhão forte aqui, rapaz, já sabia pilotar, aí ó, um ano de experiência aí com o Eurotruc, sabe pilotar rapaz, é isso, oxe, é aqui né, aqui mesmo, ah, eu tô ferrado, eu freiei, hum, esqueci dessa pequena, essa pequena curva, no Eurotruc, eu faço isso aqui correndo, agora, falei, eu tenho experiência no Eurotruc, experiência no Eurotruc não, nesse aqui, no Eurotruc eu falei que aquela curva ali é 100, facinho, facinho, tá chegando aqui no coisa, deu um pouquinho de dano na carga, não tem nada de mais não, o proprietário vai curtir, curtir senhor, partiu, partiu, agora eu não sei, não acho que entrega, é aqui, vai ficar vermelho, ficou vermelho, é aqui nessa daqui, tem lá já os negocinho pra pegar ali ó, eita trem, vou chegar aqui nesse trem aqui, vou encostar aqui, parece que não tem freio essa bagaça pô, ô drago, eu esqueci que aqui não tem marcha, tá engatando a ré aqui já pelo, a primeira pelo jeito do Eurotruc, vai que não olhe pra fora, eita droga, foi demais, nossa horrível pra distacionar esse jogo, eu vou ter o que é melhor, dá pra colocar a cabeça pra fora do jogo, do caminhão, e esse carinha aqui, ele é muito feio velho, esse carinha aí, vem de uma geração né, dos oito altos, vem de uma, vem de uma, vem de uma família aí, de geração de dezoito altos, aaaah, pra estacionar seu praga, ai ai, só os fortes vão saber o que eu fiz, o que eu falei, esse ai ai, só tem os fortes vão saber, eita droga, eita droga, eita droga, eita desgramira, vou atrasar na entrega, por causa do, do estacionamento, ah não, agora, agora, agora funciona, fiquei com raiva, fiquei com raiva, agora eu estaciono, agora eu estaciono essa praga, calma, mais uma, mais uma, só mais uma, ai, agora entrega, se não entrega essa bagaceira, se não entrega essa bagaceira, você leva demais, pô, calma aí, é, foi no tempo né, duvidaram de mim, eita, aqui tem que ultrapassar sinal vermelho, mas galera, eu vou ficando por aqui, tem outras cargas aqui pra mim, vai tudo pra longe, até mais uma pra Street Guard aqui, ó, vou finalizando por aqui, dei uns 14 mil de vídeo, é, se quiser baixar, não sei aí, quem tiver aí, o jogo que quiser baixar, tá aí na descrição, eu vou deixar só por deixar mesmo, mas é isso aí então, é, fique com Deus, até a próxima, e deixa um like, valeu, aí ó, mais um dinheirinho, então, falou!